A folha de pagamento é um documento de extrema importância numa empresa. Ela pode impactar diretamente a relação entre empregador e colaborador. Por isso, eu, Isabela, vou te ensinar como integrar a sua folha de pagamento na nossa plataforma. Aqui no Tangerino, temos integrações com diversos sistemas de pagamentos. Isso facilita bastante o trabalho do DP, já que ele consegue exportar as informações sobre a jornada do colaborador no formato exato da folha de pagamento. Você pode verificar se temos integração com o seu sistema acessando a opção Eventos de Folha de Pagamento dentro do menu de Relatórios. Se não encontrar, entre em contato com a gente, que nossa equipe de tecnologia resolve bem rápido. Agora, se você encontrá-lo, já podemos seguir para o próximo passo. Além de exportar as folhas de pagamento, você pode também configurar quais informações gostaria de adicionar no documento. Na aba Configurações, você encontra opções como horas noturnas, horas extras, dias de atestados, faltas, entre outros. Tudo o que você precisa para gerar uma folha de pagamento completa. Caso tenha mais dúvidas, não deixe de conferir a nossa playlist. Tchau, tchau!